Música A gente tá pesando, então assim, você... Música 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 Tchau. 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 Vai de braço aberto, entendeu? Como a Luciana está te pegando de cima, vem essa coisa assim. É uma coisa meio eclesiástica, sabe? Uma coisa meio... Eclesiástica a minha tem 16 anos. Não vai rolar, né. Vale de sorrisão, entendeu? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL